O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O meu irmão pergunta, já dormiste? E a Ira diz que estou tão triste que não consegui dormir. E Moisés fica muito triste. Ele diz para não o fazer, tem de ser forte. Ali acordou e perguntou onde estava o meu tio. Ele disse, adorava vê-lo antes de ir para a escola. Ira começa a pensar no que vou dizer agora. Ele pensa, como é que te posso contar? O teu tio já foi, está na esquadra agora. Como é que posso explicar isto agora? O que fazer? Oron irá para a prisão? Ele mentirá ali? Ele diz para não dizer nada, mano. Diz que direi algo apropriado. Mas precisa de recuperar. Não se esqueça, seja forte. A Ira está muito animada. Não consegue tirar os olhos do anel. Oron coloca o seu anel de pedra vermelha muito especial e diz, agora podemos montar a cavalo juntos. Diz que não há mais problema. Ira olha para o homem que ama com amor. O homem que ama deixa-a muito feliz. Vivem momentos amorosos juntos. É o nosso conto de fadas, diz. Estamos a escrever esta história desde o início. Ele não diz que seremos felizes até ao fim das nossas vidas. Ele diz que sim, mas primeiro a nossa princesa tem de aprender a montar a cavalo. E ele diz, aqui está. Ele diz que não, não posso fazer isso. Mas ele disse que não estavas com medo. Ele diz e se oram encontrar irá? Priam diz para não ficar nervoso. Ele repreende-o por dizer que o plano que fizemos está a funcionar bem e você ainda está chateado. Para evitar que Oron fique triste, seca e já não sai por causa da tristeza. Ele diz, confia em mim e para de te preocupar. As lhe diz que infelizmente não consigo impedir. Mesmo assim, não me sinto nada confortável, diz. Enquanto Oron a procura por todo lado, Oron chega à casa. Ele diz o que eu te contei? Olha, Oron veio sozinho, diz. O que vai acontecer? O que acha que vai acontecer nos episódios futuros? Fiquem atentos pessoal para mais detalhes. Deixe-nos os seus comentários sobre a série. Se quer que o nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continua a ver-nos. Fique atento para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se a assistir. O que é? O que está? Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Orum quer saber os fatos sobre Ira. E é por isso que é preciso muito esforço. Ele confia em Ágil neste momento, mas Ágil não sabe de nada. Orum, por outro lado, está pronto para fazer tudo o que puder para trazer Ira de volta, entendendo o motivo pelo qual ela saiu de casa. Ira está determinada. Eles querem entender se Ágil tem alguma participação nisso. Ele irá em frente. Ele pergunta a Ágil muitas vezes, mas Ágil diz que não sabe de nada. Orum vai para Musa. Moisés sabe de alguma coisa? Ele vai contar. Orum está muito zangado. Todo mundo está com medo. Petian pergunta o que aconteceu. Trabalhámos muito para preparar estes vídeos. Subscreva o nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Veja e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos à espera do seu feedback. Obrigado. Subscreva o nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar, fazendo like nos nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e preocupamo-nos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. A Ira está muito triste. Veio para o seu quarto e estava prestes a chorar sozinho. Mesmo sendo de manhã, não dormiu nada à noite. E Moisés chega ao seu momento. O meu irmão pergunta, já dormiste? E a Ira diz que estou tão triste que não consegui dormir. E Moisés fica muito triste. Ele diz para não o fazer, tem de ser forte. Ali acordou e perguntou onde estava o meu tio. Ele disse, adorava vê-lo antes de ir para a escola. Ira começa a pensar no que vou dizer agora. Ele pensa, como é que te posso contar? O teu tio já foi, está na esquadra agora. Como é que posso explicar isto agora? O que fazer? Oron irá para a prisão? Ele mentirá ali? Ele diz para não dizer nada, mano. Diz que direi algo apropriado. Mas precisa de recuperar. Não se esqueça. Seja forte. A Ira está muito animada. Não consegue tirar os olhos do anel. Oron coloca o seu anel de pedra vermelha muito especial e diz, agora podemos montar a cavalo juntos. Diz que não há mais problema. Ira olha para o homem que ama com amor. O homem que ama deixa-a muito feliz. Vivem momentos amorosos juntos. É o nosso conto de fadas, diz. Estamos a escrever esta história desde o início. Ele não diz que seremos felizes até ao fim das nossas vidas. Ele diz que sim, mas primeiro a nossa princesa tem de aprender a montar a cavalo. E ele diz, aqui está. Ele diz que não, não posso fazer isso. Mas ele disse que não estavas com medo. Ele diz e se Oron encontrar irá? Priam diz para não ficar nervoso. Ele repreende-o por dizer que o plano que fizemos está a funcionar bem e você ainda está chateado. Para evitar que Oron fique triste, seca e já não sai por causa da tristeza. Ele diz, confia em mim e para de te preocupar. Asli diz que infelizmente não consigo impedir. Mesmo assim, não me sinto nada confortável, diz. Enquanto Oron a procura por todo lado, Oron chega à casa. Ele diz o que eu te contei? Olha, Oron veio sozinho, diz. O que vai acontecer? O que acha que vai acontecer nos episódios futuros? Fiquem atentos pessoal para mais detalhes. Deixe-nos os seus comentários sobre a série. Se quer que o nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continua a ver-nos. Fique atento para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se a assistir. Fique atento para mais análises e vídeos detalhados.